Um jovem promissor com um grande futuro pela frente esteve no parlamento para falar de suas ações em prol do coletivo. Igor Moser, estudante de Ascurra, é vereador mirim e embaixador mirim do Ministério da Saúde. A convite do deputado Maurício Scudillac, Igor usou a tribuna para compartilhar suas lutas em defesa da saúde da população. Ouvir da ministra Damares relatando formas assustadoras que jovens praticam lesões no próprio corpo. Uma delas, deputados, é de que alguns jovens engolem objetos cortantes amarrados a um fio e eles ficam puxando. Com isso, causam lesões internas e os pais não veem o sangue. Algo terrível. E aí fica a reflexão. Quanto estamos investindo e o que estamos fazendo para a prevenção de problemas evitáveis? Com toda certeza, tratando a automutilação entre jovens com o devido valor que o tema merece, bem como estimulando a prática rotineira de atividades físicas, e estaremos prevenindo mortes, lares desfeitos e garantindo maior qualidade de vida para a nossa gente. As ações de educação em saúde em defesa da vida do governo federal são uma iniciativa do Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Inicialmente, o programa não contemplava Santa Catarina, mas o Estado passou a integrá-lo após um pedido do Igor. Fiquei muito feliz e honrado ao ler o e-mail do Ministério da Saúde informando que a solicitação havia sido aprovada e Santa Catarina passaria a ser contemplada. Motivado, comecei a entrevistar colegas buscando saber qual a opinião deles sobre os temas abordados. A diversidade das respostas foi enorme. Depois da apresentação, os deputados parabenizaram o jovem estudante por suas iniciativas. Ele é muito atuante, tem participado de várias atividades, inclusive uma atividade que seria só no Estado do Nordeste da Secretaria da Saúde, um meio modelo, um meio teste. O Igor, numa visita junto com o Júnior em Brasília, conversaram com a Mayra e Santa Catarina foi contemplado. Então, nós temos aí representação que realmente tem lutado, traz para nós esses ideais. reconhecimento pela iniciativa, pela tua coragem de enfrentar um problema tão sério na prática. Porque com essas atitudes é que nós vamos conseguir minimizar esses problemas tão sérios que nós vivemos nos dias de hoje. Como é bom o exemplo que segue, que tem que ser seguido por todos os jovens. Eu sou pai, tenho um filho de 21 anos, uma menina de 18 anos. Esse exemplo que vocês estão dando na sua pessoa, nessa manhã aqui no Parlamento catarinense. Você pode ter certeza, vocês podem ter certezas, que isso vai se espalhar, não só por Santa Catarina, mas essa atitude, esse jeito que você chegou aqui, a sua oratória, muito bem expressiva, muito bem entendida por todos nós, e é motivo de orgulho para nós. E aí Obrigado.